Então, mano, tá parecendo que eu trabalhei a noite inteira ontem, ainda cheguei, dei um tato na cremosa, mas velho, faz tempo que eu não pego nem mina, velho, essa parada aí de se dedicar à competição, se dedicar aos treinos, você não tem nem vontade, é sério, sinceridade, hoje é hora de passar essa porra aí, isso aí, metralhando todo mundo, então hoje é domingo, bom dia aí, nem sei como é que tá o dia, tá chovendo, tá chovendo, hein, é um belo dia pra ligar a esteira, repartir o treino, Queria agradecer todas as pessoas que tão junto aí no meu canal, queria agradecer minha mãe principalmente, tá dando totalmente o apoio aí que eu preciso, e vocês, velho, sem vocês eu não seria nada, pô, eu fico feliz pra caralho em acordar, tá no meu quarto, tá ligado, eu sempre morei nessa quebrada aqui, ó, mas nunca foi assim, né, a gente morava em dois cômodos lá embaixo, era só quintal aqui, tudo bagunçado, e graças a Deus trabalhando, fui conseguindo, fui construindo, fui construindo, minha mãe se apertando ali, Não vim de família rica, minha mãe é aposentada, tá ligado, tipo assim, não tem muito o que fugir do salário de um aposentado, que é de dois a quatro mil, não sei quanto minha mãe tira, né, e a gente foi se apertando ali, apertando ali, constrói uma casa, aluga outra, hoje aí no quintal aqui, acho que tem umas seis casas, né, de aluguel, a véia que pega o aluguelzinho, né, seis, deve tá uns trezentos pau o aluguel aqui, porque aqui é quebrada, né, dá uns dois pau de aluguel pra véia aí, que ajuda ela as despesas, né, então viemos de família humilde, cara, minha mãe passou fome, morou na casa de tio, Tinha de parente que maltratava ela, tipo, era grosso, meio que as pessoas faziam dela uma escrava, né, meio que debochava, e graças a Deus hoje, a gente tem esse império aqui, que a gente chama de império, né, que é a famosa laje dos deuses, e o famoso lendário é o quarto dos deuses, então é isso, vídeo novo suniciano, no vídeo passado eu esqueci de colocar a vinheta, aí nesse vídeo eu não vou esquecer, tamo junto, felas, valeu, tamo junto de coração mesmo, mano, partiu. Um dia eu sou alguém que seja alguém maior, comprimido dos deuses, meu shape estilo Thor, desejei para o mundo quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender, Compensando a feiura com o mega shape sinistro, orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício, love store, a balada, cheguei com minha regata, a balada. Bolacha. O que isso aqui, mãe? É que às vezes eu dou um pacote de bolacha para os coletores de lixo. Ah. Entendeu? Eles gostam? Oh, agradece. E o... a verdura que tá cara, o brócolis? O brócolis tá cara, tem pagado sete reais. A couve-flor cinco, mas é do tamanhinho, ó aqui isso aqui, ó. Paguei que ganhou, ó. É uma vez, a couve-flor tá menor que isso aqui, seis reais. Isso é o que, pra você comer? É o que eu acho. Vocês que não sabem, aí eu tenho uma caixa postal maromba, velho. E é tipo um endereço que eu tenho, onde vocês podem mandar presentes, podem mandar cartas, podem mandar o que você quiser. E chegou uma caixa aqui pra mim, a UAN de França. Não tem cartas, só mandou os legatos. Pega a visão, mãe. Hã? Big Fit. Não mandou cartinha. Olha aí o Big Fit, só tá cartinha pra nós lhe. Chegou outra caixa postal também. Nossa, aqui eu já abri. Essa aqui é da Horsepower Pro. Tá com a foto aí, mãe? Essa é da Horsepower. Horsepower Pro. É uma marca de roupa, é uma página no Facebook. E mandou pra nós uma regata. Horsepower. Top, hein? Vou usar ela hoje. Uma regata, uma camisa Horsepower, ó. Vou usar ela também. Obrigado, Horsepower. Tamo junto. É isso aí, galera. Vou fazer o primeiro treinozinho. E vou utilizar a regata da Horsepower, mãe. Valeu, é nóis. Os domingueiros, academia aberta aí, ó. Top pra caralho, né? Academia disponível pra nós de domingo, velho. Esse é o primeiro treino do dia, hein? Vou fazer um cardiozinho agora. Acabei de fazer treino. Treino aí feito. Bem de leve, velho. A noite tem mais um treino. Vocês viram o vídeo anterior aí. Mas olha o que chegou na minha caixa postal, velho. Resident Evil 2 lacrado, velho. Eu tô tentando encontrar em contato com o endereço que mandou. Mas o endereço tá vindo do Mercado Livre, velho. A única pista que eu tenho é essa cartinha aqui, ó. Obrigado por tudo, Toguro. Você me motiva todos os dias a ser alguém melhor. Mano, sem palavras, velho. Sem palavras. Hoje é segunda-feira. Tô indo pra faculdade agora. Tenho prova hoje. Pesado, correria. E é isso. Tamo no foco. Treze dias aí pra gente mostrar um físico. Treze dias pra magia acontecer. O que ganhou presentes, mano? Pega a visão aqui. O que que os moleque ganhou, velho? Os Tchola ganhou da Frutap, mano. Pega a visão, mano. Esse aqui é zika, hein, velho. Litro de morango, mano. Mano, e esse é a culta, tamanho família, velho. Hoje eu cheguei mais cedo da faculdade, né? Fiz meu cardio, fiz meu treino e tal. Hoje eu tive prova. Saí bem mais cedo. Então eu acabei chegando 11 horas aí. Deixa eu ver que horas são. Isso, 11 horas. Vamos ver se os moleque estão acordados. Vamos ver se eles gostam disso aqui, velho. Vamos ver se eles estão acordados de novo, velho. Porra, mano. Fico feliz pra caralho os moleque ganhando isso aqui, mano. Muita gente aí. Não tem o que comer, velho. O que vocês estão fazendo aí, velho? Essa hora acordada. Eu não falo de novo. Vocês baixaram essa porra aí? Pô, desce aí. O que que é isso? Darão, mano. Yogurte. Yogurte? Deve ser o... Vocês gostam de yogurt? Sim. Leite fermentado? Olha o tamanho desse. Eita. Dá pra nós. Vocês não gostam? Eu gosto sim. Chega aqui pra vocês pegarem. O que chegou pra vocês? Quantos? Uns 5. Eba! Leite fermentado, tamanho família. Pega ali. É tudo isso? É. É tudo. Eita. Pô, isso toca pra vida inteira. Vocês nem gostam? É sério isso? É tudo, tudo? Tudo. Não vai caber, Beto. Eu vou levar. Tá porra, não vai. Nossa, tem iogurte. Leva. Porra. É ruim. Não tô cabendo mais seguindo. Não, não. Sem palavras aí, véi. Queria agradecer a empresa Frutap aí por mandar. Felicidade dos moleques aí, véi. Felicidade deles e a minha também, véi. Pode ter certeza disso. E vai ter iogurte pra eles aí, ó. Validade é zero. Fabricou agora, ó. Será que vai durar muito isso aí? Que bom tudo isso? Vai. É a empresa Frutap aí, ó. Foi? Foi. O quê? Agradeço a empresa aí Frutap. Vai, é sério? É sério? É sério, agradeço a Frutap aí. Obrigado a todos por isso. E já vai tomar já? Sei lá. Será que cabe na geladeira, véi? Vamos ver como é que tá a geladeira. É Danone e iogurte. Eu quase cometi esse erro ali. E Danone é uma marca. Iogurte é o produto, né? Tempos atrás a Danone criou o nome porque era pioneira e tal. É igual o cotonete, né? Não sei se cotonete é. Acho que cotonete é. Não é cotonete, né? Sei lá. Mas tem essa parada que tipo gilete. Pega nome, né? Igual o iogurte. Então a gente fala, eu costumo errar. Falando eu Danone, mas não é Danone. É iogurte. E eu queria agradecer a empresa aí, fabricante Frutap, por representar isso aí. Pena que eu não posso tomar, mas logo menos quando eu voltar da dieta eu vou de morango e saborzica, véi. Então é isso aí. Cheguei. Vou tentar dormir mais cedo, editar um videozinho. E amanhã a rotina de novo. Aí a geladeira dos moleques coube tudo, ó. Coitado. Só tem iogurte na geladeira agora, não é nada. Vai coube tudo, ó. O Beto tá dormindo, né? O Beto tá pra aula. O game fica a 24 horas ligado aí, ó. Acabei de fazer meu cardiozinho, jejum. Vou comer agora. Olha o goleta. Olha o golezinho, pai. Olha o golezinho. Lindeza do pai. Acabei de fazer uma prova. Hoje é terça-feira. Porra, fui mal. Eu acho que fui mal, entendeu? Faltou um pouco o quê? De dedicação, óbvio. Eu devia ter estudado mais, mas com a cabeça que eu tô aqui, acabei... É desculpa, né? Mas acabei no mal. Não sei. Teoricamente, eu acho que fui mal. Não sei. Vamos saber o resultado. E também, ó o golezinho chamando atenção. Mano, esse xerão 12 mil chama atenção pra caralho, hein, jadro? Olha isso, mano. A cor do golezinho em frente à facul, pai. Chama ou não chama atenção? Essa é a alegria do meu dia, pai. Embora com o meu golezinho, eu vou pra academia, vou treinar, né? Já fiz o cardio hoje em jejum, né? E vamos partir o treino. Ó, caralho, as rodinhas também. Eu vou chamar atenção, hein, pai. Só queria comunicar, faz com você, jurado, mano, do Garoto Fitness amanhã, quarta-feira. Então amanhã eu vou estar presente no Garoto Fitness como jurado, né? Caralho, o mundo dá voltas pra caralho, né? Um dia... Anos atrás, né, eu entrava no Google e colocava lá Garoto Fitness e sonhava. Pô, um dia eu vou ser um Garoto Fitness. Um dia eu vou estar lá competindo. Eu acabei competindo. Na época eu me classifiquei entre os 15 lá na época, mas não fui um dos top 3. Mas também os caras correndo aí, velho. Falto correndo atrás. Que porra é essa, velho? Tamo aí com o golezinho, chamando atenção. Tá, porra, os caras, velho. Com a fita. Será que fizeram alguma coisa? Sei lá, sei que o golezinho tá como, pai. Xenonzão. Azuzão. Xenonzão estralando, chicoteando no rolê. Na minha última refeição aqui, felice. Tive prova hoje. Não fui tão bem, tão pouquinho chateado. É, então acabou as provas N1. Amanhã eu vou ser jurado do Garoto e Garota Fitness. Vou gravar pra vocês pro canal também. Olha o que eu achei perdido aqui em casa. Na época eu assinava a revista PlayStation, né? E fiz a besteira de... Nem sei o que eu fiz, velho. Perigoso até em casa ainda essas revistas. Não sei se eu joguei fora, não sei. Porque tava acomodando muita sujeira aqui em casa, né? Mas eu sou um game maníaco. Tipo assim, eu gosto do Play 1, Play 2 e Super Nintendo, velho. 64. São os únicos jogos. Eu tenho agora, ó, Xbox One. Mas, mano, não é a mesma coisa, velho. Olha essa revista que eu achei aqui perdida em casa. Resident Evil. A trilogia da saga mais jogada em todos os tempos. Detonado completo. Do Resident Evil 1, Resident Evil 2 e Resident Evil 3, velho. O 2 foi o que eu ganhei, velho. Lacrado. Aí fala um pouquinho da história. Pá. Foi legal os detonados, mano. Legal pra caralho, velho. Ninguém usa mais revista, né? Tipo assim. E eu gostava de... Eu fazia assinatura dessas revistas, né, velho. Achava legal pra caralho. No vídeo, eu queria deixar alguns recados pra você. Um dos primeiros recados que eu vou estar presente no Arnold Classic Brasil. E eu quero deixar alguns recados pra você. Vou estar presente sexta, sábado e domingo. Os horários, eu não vou conseguir ficar andando de stand na rua, né? Tipo assim, sem ser no stand. Eu não sou nem mala, mas é que eu vou estar todo bem debilitado, né? Vou competir semana que vem, então vou estar em dieta. Então vou estar nos stands. Vou estar nos stands da Madrugão Suplementos. Proteína pura Bison, que é a marca de roupa, né? Da Power Suplementos, que vai estar na distribuidora lá. E provavelmente na Kral. Kral é um palmar que eu tô postando lá no Instagram. Eu queria deixar um recado pra você que ainda não comprou. Ainda não comprou o ingresso, né? Ai, caralho. Ainda não comprou o ingresso. Que se você fizer qualquer compra acima de 100 reais no site da Madrugão Suplementos. E comprar um produto da Power, tipo assim. Vamos lá, vou fazer um exemplo aqui. Você vai aqui no Madrugão e digita Power Suplementos. Tem o Helicarnitina, o recombino da Helicarnitina e o pré-treino, velho. De latex também, ó. E tem o combozinho aqui. Tem várias paradas. O combozinho de latex mais Cineflex. Então você utilizando qualquer compra acima de 100 reais, comprando o produto da Power e utilizando o cupom Toguro, você já ganha seu ingresso grátis, sem pagar nada. Porque você já fez a compra, então você fazer a compra, você já tem o ingresso pago. Você pode escolher hoje em dia. É só você levar o comprovante que você pagou a compra no site da Madrugão Suplementos e utilizou o cupom Toguro e comprou o produto da Power que você já tem o ingresso. Ou na sexta, ou no sábado, ou no domingo. Então qualquer compra acima de 100 reais no site da Madrugão já está com o seu ingresso. Lembrando que esse evento é em São Paulo. E só pra você ter ideia, o valor do ingresso é 130 reais, velho. Então qualquer compra acima de 100 reais, esse ingresso já está validado. Tô jogando Play 1, velho. Play 2 na realidade, né? Mas eu... Bomba, mano. Não sei se vocês conhecem esse jogo, velho. Não sei se vocês conhecem. Tô jogando Resident Evil 3 também. Tem alguns jogos aqui que tô jogando. Resident Evil 2. Será que eu gosto de Resident Evil 2? Esse é Resident Evil 2 normal. Esse é o Resident Evil 2 DualShock, velho. E eu tenho alguns jogos aqui, ó. GTA 3. Essa é uma coleção lacrada, ó. De GTA. Tem os 3 de Nintendo Play 2. Será que eu gosto de jogo antigo, velho? Tem o Crash 1. Tekken 3. Ou Tomba. Esse é o que eu tô jogando. Dino Crisis. Metroid Slug X. Marvel vs. Capcom. Tem o Resident Evil 2 normal, ó. Que é uma edição Gritted Histes. Crash. E por aí vai. Então, tô finalizando o vídeo. Queria deixar um outro recado também. Você que gosta dos pré-treinos tenebrosos aí, né? Importados. Tem o site www.lojamaromba.com E tem os pré-treinos que eu uso aqui. Os pré-treinos. Vamos ver. Pra categoria. BCA. Tem multivitamínico. Melatonina. Black Mamba. Cardarina. Psicótico. Pesado. Lipo 6 Black. Tudo original, mano. É uma fonte legal pra vocês comprarem. Melatonina da Optimum. Então, e se você ainda utilizar o cupom MAROMBA, você tem 10% de desconto, mano. Então, tamo junto. Quero ver todo mundo na Arnold Classic. E é nóis. Amanhã eu vou ser jurado. Daqui a pouco, né? Vou ser jurado no Garoto Fitness. Conto com a presença de todos lá também. Valeu, fellas. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.